E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Casos diários de coronavírus no Japão atingem recordes de 3.270 casos, infelizmente. O Japão confirmou cerca de 3.270 casos de coronavírus na quarta-feira. Outro recorde diário, com número de mortes no país marcando alta de 56 em um único dia. O antigo recorde de números de mortes era 53. Enquanto Tóquio e várias outras áreas continuaram registrando aumentos sem precedentes nas infecções. Yasutoshi Nishimura, o ministro responsável pela resposta do governo ao coronavírus, disse a repórteres que o número de espectadores permitidos em eventos esportivos e outros grandes eventos em Tóquio com capacidade para mais de 10 mil pessoas será reduzido para 5 mil até 11 de janeiro. Tóquio relatou 748 novos casos de coronavírus, o segundo maior aumento diário registrado e o maior número de infecções registradas em uma quarta-feira. Tóquio estabeleceu novos recordes para cada dia da semana nos últimos nove dias consecutivos, elevando seu total acumulado para 53.130. Eu dou risada, né? Eu dou risada assim, dou risada de nervoso porque é complicado. Em vez da coisa melhorar, a coisa só está piorando. Sua contagem de novas infecções em dezembro já ultrapassou os 12 mil, um recorde histórico para qualquer outro mês. A alta anterior era de 9.857 casos que foram registrados em novembro. A contagem nacional que chegou a 200 mil na segunda-feira agora está em torno de 207.600. O número total de mortos ultrapassou os 3 mil na terça-feira. Na quinta-feira passada, quando a capital registrou um recorde de 822 casos diários, o governo metropolitano de Tóquio levou seu alerta sob a pressão no sistema médico para o mais alto dos quatro níveis. É a primeira vez que o nível mais grave é atingido desde o surto do vírus. É, nos últimos tempos, né? Porque Tóquio já subiu para nível 4 duas vezes. Então, já viu. A governadora de Tóquio, Uriko Koik, exortou as pessoas a tomarem medidas antivírus cada vez maiores durante o fim de ano e o período do feriado de ano novo, incluindo evitar passeios desnecessários. Então, é isso aí. Dá para vocês terem uma ideia de como está a coisa aqui no Japão. Os números só estão aumentando. E nesse feriado de ano novo, né? Só Deus sabe o que vai dar. Mas nessa brincadeira toda, peço a você, sim, seja aí, onde você está, ou aqui. Continuar usando máscara, higienizar as mãos e distanciamento social sempre que possível. E se puder, também faço a palavra dela, a minha palavra. Se puder evitar viajar esse final de ano, evite. Porque você vê que as instituições médicas aqui no Japão vão estar, uma grande parte, uma boa parte vai estar fechada. E se você precisar de se medicar, ou ser medicado, vai ser complicado ter que ir a um hospital. Vai ser uma peregrinação, tá? E vai ser pronto atendimento, não vai ser consulta normal. Você está ligado que pronto atendimento, o troço é meio que corrido. Tanto que os médicos, você pode ir em qualquer pronto atendimento no Brasil. O médico vai falar pra você, vá ao médico no outro dia pra fazer exames, fazer as outras coisas que precisa. Coisa que vai ser meio complicada agora, no feriado de final de ano. Então, procure se cuidar, por favor. Por que eu falo isso? Você é importante. Você é importante aqui, pra família do canal. Você é importante pra sua família. Você é importante pra você mesmo, o seu próprio bem-estar. Pra não ficar sofrendo de dores, porque ficar sofrendo de dores é complicado. Eu falo isso por quê? Tenho hérnia. E essa hérnia me tirou uma boa parte da minha mobilidade. E nessa brincadeira, ficar tomando medicamento direto, detona o fígado, que pode causar cirrose no fígado, por excesso de medicamento. Além que, tira todo, como é que se fala? Fugiu a palavra. O bem-estar. Não é bem-bem-estar. Como é que era a palavra? Não me recordo agora. Me desculpe. Mas, te tira uma boa parte da alegria você ficar vivendo com dor. Então, evite certas coisas, pra você não ter que ficar sofrendo depois. Eu falo isso por mim. Tá certo? Questão de experiência própria. Tá passando na pele. Experiência própria, tem que ficar tomando remédio. Você quer ver? Miserra. Olha aí. Remédio pra dor, meu irmão. Tá ligado? Porque essa hérnia me rebeta. Isso quando eu não tenho que ficar tomando injeção quase perto da rodela. Porque aqui no Japão, injeção pra hérnia, eles dão, assim, um pouco acima da rodela. É a rodela que eu falei embaixo, mas é do fiofó. Então, é meio complicado. E é uma injeção dolorida. Além que não é barata. Tá certo? Então, tem que realmente tomar cuidado. Porque viver com dores é complicado. Tá certo? Então, se cuide para o seu próprio bem-estar e o bem-estar da sua família. E você é importante aqui pro canal também. Porque você faz parte da família. Você é importante. Você é importante pra Deus também. Por isso que você está aqui. Tá certo? Porque você tem a sua obra. Você tem seus sonhos. Você tem sua meta. Pra você alcançar. E isso vai te trazer as suas realizações. Tá certo? Então, feliz ano novo. E próximo... Feliz ano novo e feliz Natal. Tá certo? Nas ordens invertidas. Me desculpe. Tá certo? Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.